Assunto sério agora, presta atenção aqui. Os crimes na internet estão aumentando e precisamos redobrar a nossa atenção com os nossos filhos, tá? Me fala uma coisa, o seu filho joga muito? Joga por muito tempo no celular? Hoje eu convidei o Fernando Pérez, que é advogado especialista em crimes cibernéticos, pra falar sobre os perigos desses jogos online aí, tá? Boa tarde, Fernando! Prazer te receber mais uma vez aqui. Poxa, que alegria estar aqui contigo, discutir um assunto que é tão importante pra todos nós. Realmente uma honra, um grande privilégio estar aqui contigo. Muito obrigado. Ah, que graça. A gente que agradece, Fer. Da próxima vez quero você ao vivo aqui, hein? Faço questão, sem dúvida. Será um grande prazer. Fernando, assunto muito sério, muito delicado. Hoje em dia as crianças estão muito no celular. A gente não pode negar que o celular ajuda bastante as mães, né? Que trabalham fora, às vezes chegam em casa, tem serviço de casa pra fazer, e às vezes acabam deixando a criança um pouco no celular. Mas eu queria que você explicasse pras mães que estão nos assistindo e pros pais também, como que os criminosos agem nesses joguinhos aí. Veja que, de fato, não adianta eu vir aqui e falar assim, olha, tira celular, né? Tira tablet das crianças, adolescentes agora, que vai ser a melhor medida. E existem, por exemplo, até agora, em época de pandemia, a gente começou a utilizar mais a internet, até as próprias aulas, né? Muitos alunos ainda com aulas virtuais. Então, de fato, como você falou, é uma ferramenta importantíssima. Acontece que, né? A gente tem o costume, veja só, de deixar a criança, o adolescente, assim, com um celular, principalmente, a gente fala celular, mas pode ser tablet, computador, mas, assim, com um celular, às vezes, lá longe. E a gente pensa que tá, e de fato, né? Às vezes tá num jogo virtual, às vezes tem jogos pra todas as idades, às vezes tá vendo um desenho. Acontece que, criminosos, eles ficam atentos a essas questões e procuram vítimas, principalmente, dentre crianças e adolescentes. No caso dos desenhos, por exemplo, às vezes a gente vê, o pai e a mãe vê a criança, por exemplo, assistindo um desenho que é conhecido, aparentemente, inofensivo. Tem gente que pega esses desenhos e faz uma redublagem deles e coloca lá palavrão, que eu não vou nem repetir aqui, claro, mas coloca palavrão, palavras de baixo calão. Só que a gente tá vendo lá de longe um desenho inofensivo. Só que, de perto, tem palavras, assim, que a gente ficaria com vergonha de só de ouvir, de saber que os nossos filhos estão ouvindo. E, às vezes, as crianças ficam de fone também, né, Fernando? É verdade. Por isso mesmo que, às vezes, eu falo que fica de longe vendo, porque a gente tá vendo a imagem, mas a gente não sabe o que tá ouvindo, porque, muitas vezes, os filhos estão de fone, né, a criança acaba ouvindo e, às vezes, ela nem sabe lidar com essas situações. E, no caso dos jogos virtuais, tem criminosos, adultos, que se passam por crianças e adolescentes e acabam oferecendo, por exemplo, créditos, vantagens. Sabe aquele joguinho que, né, os filhos, nossos filhos gostam de jogar, que, às vezes, pelo celular, que os amiguinhos também jogam? Às vezes, o criminoso, ele vai lá e fala o seguinte, olha, eu vou te dar um crédito pra você utilizar aqui no seu jogo, pra você comprar, né, os acessórios dos personagens, por exemplo, se você enviar uma foto pra mim. Uma foto sem roupa. Ou uma foto, um vídeo, por exemplo, em um momento íntimo. O problema é que, depois que a criança, às vezes, ela fica eufórica, ela quer participar, ela fica, né, desorganizada, assim, ela não tem esse discernimento suficiente pra saber que se trata de um crime, que é algo errado. Só que, depois que o criminoso, ele recebe uma foto, um vídeo desses, por exemplo, ele vai falar o seguinte, olha, se você não me enviar mais, eu vou contar pros seus pais, eu vou enviar pros seus pais essa foto, esse vídeo, eu vou mandar pra todos os seus amigos, aí a vítima, né, a criança ou adolescente fica aí inibida, fica com vergonha, não conta pros pais, às vezes acaba enviando mais fotos também. Isso não é um jogo específico, não adianta ele falar, ah, é esse outro jogo. Todo e qualquer jogo virtual, em que há algum tipo de interação ali pelo chat do jogo, a gente tem que tomar bastante cuidado. Quais são esses cuidados que os pais devem tomar, Fernando? Veja que nós estamos acostumados, né, ou deveríamos, por exemplo, saber quem são todos os amigos, mesmo os amigos virtuais dos nossos filhos, né? A gente sabe quem são aqueles que moram no mesmo prédio, na mesma vizinhança, na mesma escola, e as outras pessoas, né, os outros jogadores, usuários, que nossos filhos interagem. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse controle. Então, uma dica, por exemplo, é só deixar os nossos filhos interagirem com outros usuários que nós conhecemos, né? Pode ser um amiguinho da escola, pode ser aquele parente, alguém da vizinhança, mas alguém que a gente saiba, que alguém saiba que realmente existe, que a gente conheça os outros pais. Deixar essa comunicação livre, sem ter um controle, e além do mais, é muito importante. não só esse controle, mas a educação. Orientar a criança, o adolescente, quando a gente sai de casa, por exemplo, e vai pra rua, e a gente fala pros nossos filhos, olha, cuidado pra não falar com estranhos, né, observa isso, observa aquilo, não ande na noite, não ande no escuro. A gente tem que levar isso pro mundo virtual também. Não fale com estranhos. Não vai falar onde você mora, não fica passando o número de WhatsApp, não acredita em nada. e também, principalmente, deixar a criança e a adolescente confortável, confiando nos pais, nos responsáveis, se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, pra que possam... Travou um pouquinho. ...com vergonha de falar que aconteceu alguma coisa e o crime acontece. Ô, Fernando, agora, que medidas de segurança podem ser tomadas? Veja, olha, o que a gente tá falando de aplicativo, de telefone celular, de tablets, de computadores, o principal, né, é a gente sempre ter essa educação. Mas a gente pode ajudar nesse controle e monitoramento e não é errado os pais fazerem o monitoramento e controle do que seus filhos fazem na internet. Não é mesmo. Utilizando aplicativos e softwares, né? Então, lá no celular, a gente pode instalar um aplicativo e existem diversos aplicativos hoje disponíveis, muitos deles bons e gratuitos, que vão delimitar, por exemplo, quais aplicativos e jogos que podem ser instalados, qual o tempo de uso do aparelho pela criança e pelo adolescente, se ele pode ou não, então, utilizar determinados aplicativos que, eventualmente, poderiam ser prejudiciais de alguma maneira. E quando eu falo aplicativo pra celular, tem software pra computador da mesma maneira. Essa é a principal dica técnica pra gente ter um controle, um maior monitoramento. Muitos desses softwares, por exemplo, eles impedem que páginas com determinadas palavras, como, por exemplo, palavras que sejam mais de punho íntimo, de punho adulto, sejam exibidas no celular e no computador. É uma ótima dica importante, que mesmo que a criança não vá atrás disso, às vezes pode aparecer alguma propaganda indesejada e conteúdos ali que a gente não quer que ele tenha acesso nesse momento. Então, em nenhum momento, talvez, na verdade. Sim, sim. Então, os aplicativos e softwares, programas de computador como esses, podem ajudar nesse controle e nesse monitoramento. E é muito importante, ou seja, isso vale também pras redes sociais. Ou seja, olha como só é perigoso, por exemplo, se o nosso filho, ele tem uma página e uma rede social e lá tem 100, 200, 500, 2 mil conexões, amigos virtuais. Quem são esses amigos virtuais? E, às vezes, uma foto inocente, um vídeo inocente, uma brincadeira pode se tornar, então, um grande perigo na mão de um criminoso. Com certeza. Agora, Fernando, é possível identificar os responsáveis por esses crimes? É possível, sim, identificar, Fer. Toda vez que nós acessamos aplicativos, sites, os rastros, os registros de acessos lá são deixados. Acontece que a vítima, no caso, os pais, os responsáveis, justamente com a observação, guarda da vítima, não podem demorar para tomar providências. Acontece que quando um crime como esse acontece, às vezes, a criança e o adolescente demoram muito para procurar ajuda, como a gente já conversou, porque pode ter vergonha, por exemplo. Os pais. Além desse tempo, os pais, talvez, eles fiquem em dúvida se devem tomar alguma providência ou não. E essas horas, eu digo horas mesmo, ou seja, dias, às vezes, semanas que passam, elas podem dificultar a identificação do responsável. Então, aconteceu algo, um problema como esse, a criança e o adolescente, eles devem já ser orientados para informar imediatamente se, porventura, houve algum tipo de ameaça, algum tipo de agressão verbal, que seja pelas redes sociais, informar os pais, os responsáveis, e eles prontamente informarem, por exemplo, a polícia sobre o ocorrido. Em determinados casos, inclusive, procurar um advogado e verificar as medidas que devem ser tomadas. Perfeito. Fernando, muito, mas muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Vermais, viu? Eu que agradeço, é um privilégio, é uma alegria muito grande estar aqui contigo e que possamos, todos nós, utilizar a internet da forma mais correta e segura. Muito obrigado. Obrigada, querido, um beijo para você, obrigada. É, gente, vocês estão vendo só? Cuidado nunca é demais, sempre fica de olho ali. E, ó, compartilha essa entrevista, tá? Porque hoje em dia, não tem criança que não jogue no celular. Estou mentindo? Estou mentindo? Não, né? Todas as crianças, seus filhos jogam ela, hein? Sua filha, Ari? Joga no celular, não joga? Então, ó, meus amores, depois entra no YouTube e compartilha essa entrevista com todo mundo que você conhece que tem filho pequeno, tá? youtube.com.br ver mais londrina. Eu fiquei chocada. Ele falando que os criminosos, eles mudam a dublagem do jogo. Falando coisas, falando palavrão. Então, presta atenção. Compartilha essa entrevista aqui, tá?